olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar esse filé aqui tá não tem gráfico eu olhei pela blusa que eu vi tá bom eu vou postar a blusa pra vocês aí ok então vamos lá eu vou começar fazendo 31 correntinhas a primeira carreira faço uma duas três correntinhas para virar tá então aqui 12345 aqui na quinta correntinha um ponto alto de uma lançada aqui no na correntinha anterior tá eu pego aqui e faço aqui um ponto alto formando assim o ponto x ok então aqui ó pulo 1 olha direitinho pra ver se eu não tô pegando errado tá então aqui ó pulo 1 no seguinte um ponto alto dou uma lançada eu volto aqui na correntinha anterior e faço um ponto alto pulo 1 aqui no seguinte um ponto alto e volto aqui na corrente anterior para fazer mais um ponto alto ok ok então aqui ficou três pontos x ok uma duas três quatro cinco correntinhas popular 1 2 3 4 aqui no quinto ponto alto vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar duas correntinha por um no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto agora eu vou repetir tudo que eu fiz aqui eu vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa então duas correntinha por um aqui no seguinte dois pontos altos nesse mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar um dois pontos altos no mesmo lugar uma duas três quatro cinco correntinha por um dois três quatro cinco aqui na sexta correntinha um ponto alto no mesmo lugar aqui na sexta correntinha um ponto alto no mesmo lugar eu volto uma correntinha aqui ó tá bom tinha anterior eu faço um ponto alto então aqui vou repetir a mesma coisa pulo um aqui no seguinte um ponto alto eu volto aqui na correntinha anterior e faço um ponto alto pulo um aqui no seguinte um ponto alto aqui na correntinha anterior faço um ponto alto aqui no último pontinho eu termino com um ponto alto ok então agora a segunda carreira uma duas três correntinha uma duas três correntinha e viro então aqui vou pular um no seguinte um ponto alto uma laçada eu pego aqui por trás o pontinho anterior e faço um ponto alto aqui pulo um no seguinte um ponto alto volta aqui no anterior por trás e faço um ponto alto pulo um no seguinte um ponto alto volta aqui por trás pego no ponto anterior e faço um ponto alto formando assim o ponto x 1 2 3 4 correntinhas aqui no primeiro ponto vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar agora eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto aqui são três pontos altos e aqui no último dois pontos altos no mesmo lugar duas correntinhas aqui eu vou repetir dois pontos altos um aqui no seguinte mais um então tudo que eu fiz aqui eu vou fazer do outro lado a mesma coisa ok então aqui eu fiz três pontos e terminei com um ponto alto no último ponto ok então aqui a terceira carreira as três correntinhas viro e aqui eu vou repetir o ponto x tá então aqui sempre vai ser igual ok então eu venho aqui no segundo ponto faço um ponto alto e eu volto aqui no ponto anterior pegando pela frente então quer dizer uma vez pela frente uma vez por trás ok e agora eu vou pegar pela frente ó assim tá então aqui mais uma vez ok então agora vou trabalhar diminuindo mais uma correntinha então aqui eu comecei com 5 aqui com 4 e agora é com 3 ok ok então aqui no primeiro ponto alto um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato junto ok fazendo dois pontos altos fechado juntos aqui vou seguir fazendo um ponto alto para cada aqui são um dois e três pontos altos aqui no seguinte um ponto alto sem terminar é que no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três correntinhas eu venho aqui no primeiro ponto alto um ponto alto duas correntes e aqui no ponto seguinte um ponto alto agora é só repetir tudo a mesma coisa que eu fiz aqui vou fazer aqui também tá então aqui eu adiantei fazendo ponto x ok então agora vou diminuir mais uma correntinha então agora vou fazer apenas duas ok então aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui mais um ponto alto sem terminar e arremato todos de uma vez faço uma duas três correntinhas eu venho aqui nesse espaço e vou fazer aqui ó um ponto alto 2 3 4 5 6 7 8 pontos altos então agora é só copiar o que eu fiz aqui fazer aqui novamente então aqui eu adiantei novamente agora é só voltar a primeira carreira tá então aqui ó uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no leque no primeiro ponto alto faço dois pontos altos altos no mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto e agora é só repetir tudo novamente ok então aqui é o seguinte olha só aqui eu fiz assim tá tá se caso você quiser fazer alguma coisa reta se você for fazer circular tá então você vai diminuir duas correntinhas essas duas aqui tá então aqui você não pula a correntinha você faz aqui as duas correntinhas normais tudo certinho mas aqui você não faz tá bom então ao invés de 31 você vai fazer 29 tá pra quando você for emendar aqui você vai emendar exatamente do mesmo jeito aqui tá então por exemplo aqui onde tem um leque você termina com leque na hora que você virar ele vai ficar assim ó tá aqui é o leque e aqui assim então esses três pontos aqui você vai emendar aqui nesses três pontos esses dois pontos nos dois pontos centrais e esses três nesses outros três pontos que vai sobrar aqui tá você vai caminhar com um ponto baixíssimo nesses pontos aqui ok e vai emendar com ponto baixíssimo vai ficar certinho tá bom ou você costura também dá certo tá bom aí vai ficar assim ó tá vai dar certinho tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau